Fala galera do canal Cedric's React, beleza galerinha? Hoje para mais um vídeo de reação e hoje a gente vai estar reagindo a mais um vídeo do canal do Pablo O Pablo que faz retublagens aí, paródias e redublagens também galera Não esqueça aí de dar uma conferida no canal dele, o link do vídeo original vai estar aqui na descrição desse vídeo Beleza então galera? E hoje a gente vai estar reagindo ao vídeo mais novo do canal aí do Pablo Que é Transformers da Fuleiragem, uma paródias e redublagens Não esqueça aí de deixar o like, o comentário galera, se inscreva no canal do Cedric's E clique no sininho da notificação aí para estar recebendo o conteúdo aqui do nosso canal Beleza então galera? Solta a vinheta! Então é isso galera, sem mais delongas, vamos para o vídeo aí do Pablo Transformers da Fuleiragem Paródias e redublagens, vamos ver como é que está essa bagaça aí Em 3, 2, 1, reagindo! Caracolos! Porra! Ei irmão, até o meninozinho, filho de não sei quem, que mora com o lá, que nem aquele curso que faz o negócio Eu sou o Titara Prime A gente veio de uma caralhada de anos luz atrás de um ser humanoide chamado rapariga Eu queria mesmo era pra usar uma limonada de goiaba Carne de pato Ei pivetada, dá um papo Esse aí é o nosso sementir do mal, assalto o bote Assalto o bote Olha o pilantra, derrubou meu celular Ora não, o cara passou uma semana na parangaba, ou melhor, pirangaba Esse chupão aí é o baitola que olha em 2, 2, mata até calando E é bom, pode que errei me olhando não, carai E porque tu não gosta, acabou Ai miado, se estragou, essa parte eu não tinha ensaiado Esse safado aqui é o doutor de estriba bait Pelo cheiro da piroquinha nenhuma, esse menino quer encaixapar uma tabaca nem barulha Vixe, é o besta Esse doido aí, endoidando, dando murro no vento, é teu sensei Vai te ensinar altas, putariometria e fuleiragemologia Que hoje até pra chupar a tomba tem que ter um segundo grau Caraca Esse baitola fica falando das besteiras do adisado Tô vendo como é que conserte esse diabo Vou te fazer uma pergunta protestante intelecto Como é que diferencia um gato de um quartil? Ei barão, sei não, ó Tu joga os dois na parede, o Kimiá é um gato Rima? Não é fácil isso com o bichinho não A gente tá encabeçando o movimento pra mudar o seu mundo O movimento nem é de direita e nem de esquerda O movimento é sexy O toro não importa, pequeno tolo O que importa é o daqui pra frente O movimento é sexy É isso aí galera Pra quem quiser falar comigo é mais fácil lá no Instagram Então me siga no Instagram Ai cara É isso, obrigado por assistir E mais uma vez, valeu pela sua força psicodélica Valeu! Não esqueça de se inscrever no canal do Pablo O link do vídeo original vai estar aí na descrição do nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado aí O Transformers da Fuleiragem Um vídeo de paródia e redublagem Beleza? Então galera Não esqueça de deixar sua inscrição no nosso canal Um grande abraço Tchau!